Então, como vai ser? Tio, Stefan? Titio, Stefan? Ah, já sei. O cara estranho que anda com a mamãe, mas não é o papai. Mas aí, ela não é a mãe deles. Ah, qual é? É que é online. Você acha que ela vai entregá-los pra um alcoólatra funcional sem supervisão? Como ela quiser. Tão diplomático. Você vai ser um incrível, não, pai? É a sua cara. O que é, Damon? Isso de quase não ser um pai. De algumas semanas pra cá, as suas piadas estão ficando bem tristes. Quer saber? Precisa de mim, irmãozinho. É ruim pra você, mas Julian é um vampiro antigo. Não vai derrubar ele sozinho. Não importa quantos dardos de verbena ou estacas tenha com você. Eu preciso, Damon, das suas ações. Não das suas palavras. Então, você devia ter trazido o bolo. Eu vim ajudar. Confie em mim. Eu tenho tantas seringas e granadas escondidas aqui comigo que um passo em falso ia ouvir o estilhaço de vampiro.